Então vamos conferir o que nós teremos de notas de atualização amanhã. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo de canal do NegSan, que você ia ao eco. Então bora dar essa conferida, tá certo? Do que nós teremos amanhã. Primeiramente teremos o banner, a lenda dos cavaleiros, será a lenda, vocação de lenda? Enfim, teremos esses seis personagens, ontem eu não fiz o vídeo. E eu gostaria de falar uma coisa com vocês referente a isso. E cara, tá um pouquinho estranho, porque o Shomiem, o Saga Maligno e o Shonksapuri, eles não estão na pool lá do chinês. E aqui eles estão falando que entraram na pool e não entrará aqui o Shijima, o Death Tool e o Milho Divino. Que esses três estão na pool do chinês. E os outros três eu acho melhor. Não, o Milho Divino até que ele é legal sim, né? Mas os dois de virgem aí, eu gosto do Death Tool, vai ter review dele inclusive hoje à noite, imagino eu. Só o Shijima que não, que saiu a review dele ontem, tá certo? E aí a gente vai completar quase todos esses aqui no canal. Só vai faltar o Arashiki que eu não tenho review. Então se você tem alguma dúvida de algum personagem, SX e SS, só o Arashiki que ainda não tem. Então beleza. Vamos ver, eu espero muito que chegue aí o Saga Maligno, o Shonksapuri e o Shonksapuri. Estamos falando com o Shion aqui. Ele é um tier 1 atualmente, né? Pra quem viu aí a minha tia Lisha, até mesmo os melhores personagens para investir. O Shion sempre tá na lista, tá certo? Então vamos ver se vai chegar eles ou não. Porque até mesmo estão seguindo a ordem de lançamento. O Shion MM é o personagem mais antigo que não está na pool. E o Saga Maligno também, que eles entraram no mesmo mês. Depois do Shonksapuri, acho que é isso, né? Que depois do Shonksapuri ainda não existiu na Dimension, nem os Divinos. Aí talvez eles possam estar seguindo a ordem aqui, mas o cano de gêmeos, ele veio primeiro do que o Shonksapuri. Então eu teria que entrar aí o cano de gêmeos. Mas enfim, vamos ver se eles vão entrar na pool mesmo ou não. Isso aí é uma boa novidade. Aqui vamos falar então das próximas novidades. Teremos a skin do Shion, que é delícia a skin do Shion, né? Eu curti pra caramba, a galera não curtiu tanto ter alguns jogadores, porque é fora da temática do Sankseya. Pra variar, porém ele não parece com o Shion. Mas é uma skin muito bem trabalhada. Ele tem as skills dele totalmente diferentes, né? Então ele coloca o shieldzinho, é diferente. Ele dá a skill dele do quadrado lá, é diferente também. Esse aqui é o shield dele, né? Ao invés daquele círculo, ficou bem bonito. Parece uma coisa meio Final Fantasy, né? Pra mim, mas... Tá aí, estilozão. Eu acredito que vai ser essa skin do Shion, porque é a única skin que nós temos também, né? Cadê a música aqui do chinês? Faltou a música aqui, né? Vamos colocar a música do chinês aqui. Então, continuando aqui... Nem sei se a música tá alta. Teremos também o novo santo, o Golem. O Golem já tem vídeo dele aqui no canal. Talvez eu traga amanhã um vídeo review dele 2.0, né? Provavelmente ele vai ser P2W, óbvio, né? Como todos os personagens aqui do jogo. Porém, eu gostei dele, tá? Pra quem viu a review que eu vou deixar nos cards também. Eu gostei pra caramba dele. Ele é um personagem de controle. Ele é tipo o Muses, o Gek. Todo ataque que ele dá, ele causa dano. Porém, ele tem que atacar o inimigo mais de uma vez. Ele não consegue controlar o alvo primeiro. Ele coloca a marca em quem ele ataca e depois ele consegue controlar quem ele acertou. A diferença é que ele consegue acertar três alvos com sua skill 2, né? Que custa dois de energia. Então, a partir aí da segunda, terceira rodada, ele consegue atordoar até três. Bem da hora mesmo. E vamos ver se a tradução que eu fiz está corretamente também pelo aplicativo, né? De tradutor. Então, esse aí será o novo santo, top pra caramba. Teremos aí, então, o evento de Pamir. Tem lançamento de armadura, inclusive. Então, vamos ver o que vai ser, né? A galera falando que era por causa... Será que vai vir a deusa Atena aqui? Não sei. Deusa Atena ou Saori, né? Até a Mayura, né? Ah, é a Mayura. O bom aqui, ó. Fica uma dica pra vocês. Se vim com as chaves, eu recomendo vocês guardarem as chaves. Pegarem os baús. Guardarem. Pegarem na troca limitada as chaves e guardarem pra um borboletão. Beleza? O borboletão. Quando lançar ele no Pamir, se vir aí a Mayura, você já pega aí uma ou duas peças do borboletão. Beleza? É a recarga do golem. O que isso quer dizer, né, gente? Evento peitinhoinho. Evento especial. Evento especial peitinhoinho. Medalha do santo. Medalha do santo é medalha do lutador, né? É peitinhoinho também. Se eu não me engano. Simulação galáctica. Eu não lembro disso. Não sei se é um evento novo, tá? Então, pode ser um evento novo. E Palácio do Zodíaco, ou é um evento novo, ou pode ser aquele que a gente tem as missões dos Cavaleiros de Ouro, né? Que a gente pega o fragmento deles e são três missões por dia. Beleza. Agora nós vamos para nossas perguntas e nossas respostas, mas antes, eu gostaria de compartilhar com vocês também, referente ao vídeo que eu trouxe ontem, do Camus Divino, que a galera falou assim, cadê as replays? No início do vídeo, eu falei que no servidor japonês não tem replay, tá certo? E vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Não tem replay no servidor japonês. Ó, chinês, né? O japonês é outro. E aí eu avaliei as builds que foram ontem, tá? Se vocês quiserem ver o vídeo, a gente viu muito Camus de dano lá. Eu comento um pouquinho mais sobre o Camus Divino. Ele tá com um rate absurdo aqui, ó. Agora que a gente viu ele perdendo aqui três vezes direto, mas aqui, ó. Aqui ganhou também, né? Ou esse time aqui que é flopado, não sei. Mas, enfim. Ele tá com um rate de mais de 80% do primeiro dia do Jamiel, que já é o segundo dia, tá, galera? Então, aqui, ó. Esse aqui é o mesmo que eu abri, né? Vamos ver se a galera desistiu aqui. Ó, aqui, ó. Campo Divino venceu aqui. Vamos ver se tem mais Campo Divino aqui. Ó, aqui. Tivemos Campo Divino aqui. Perdeu, mas Campo Divino aqui ganhou também, né? Então, tá todo mundo usando Campo Divino, galera. Eu, meu hype tá assim. Mais alto do que estava antes. Galera aí, o chinês, bem animado com Campo Divino. E é isso, beleza? Se vocês quiserem ver o vídeo, ou comentando sobre as formações que utilizaram, é o vídeo que eu vou deixar nos cards também. Então, bora lá. Continuando aqui, as nossas perguntas, as nossas respostas. Quando é que o Rocket Golem vai ser adicionado? Amanhã, né? Seria mais fácil. Eles perguntaram quando será adicionado na pool. Ano que vem, provavelmente, né? Espero que não, porque eu tô muito hypado em usar esse personagem. Haverá fusões de servidores? Eles falam que estão trabalhando disso, ó. Desde 2019, galera. Já vai fazer dois anos que a comunidade pede fusão de servidores. Quer dizer, não é fusão de servidores que a galera pede. A galera pede amistosos entre servidores diferentes. É diferente. Fusão de servidores sempre vai ter, né? Eles vão querer diminuir os servidores e tal, porque vai diminuir o número de jogadores. E aí, vai aumentar o número de jogadores com os servidores fundidos. Obviamente, quem tá no servidor mais antigo nas fusões vai ter mais vantagem. Quem tá no servidor mais antigo, não. Mais novos vai ter vantagem. Jogadores com servidores mais antigos vai ter desvantagem. Ah, servidor 10 é servidor 20. Então, quem é do servidor 10 e 11 vai ter mais vantagem. Tem mais tempo de jogo que quem tá no servidor 19 e 20, por exemplo, tá? Seria isso. Eles falaram que estão aqui a avaliar. Enfim. Então, é isso, Cavaleiros Amazonas. Essas foram as notas de atualização de hoje. Hoje à noite teremos aí a review do DevTool, que é um personagem que não é muito utilizado atualmente no PVP. Eu utilizo ele bastante, não estou utilizando agora, porque eu não tô utilizando o controle, né? Pra quem vê aí os PVP. Mas quando eu tava utilizando o controle, não usava nem o Yoga Divino, né? E o DevTool tem várias características aí, ó. Da hora que vocês conferirão hoje na review dele à noite, beleza? Então é isso, eu vou fechando o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Comenta aí o que vocês estão achando desse banner. Vocês curtiram o banner? Não curtiram o banner? Comenta aí. E para mais vídeos que vocês estão ligados, vai ter os indicados no Oscar, no Camus Divino, no Jamel. Teremos aí do Shijima e à noite terá aí do DevTool. E aguardo vocês amanhã na nossa atualização e live hoje à tarde de duas às quatro. Vamos jogar aquele PVP nos duelos galácticos, beleza? Duas às quatro, quem tiver de boas nem lives lá no segundo canal e na Twitch nem PlaySS. Fechou? Até o próximo vídeo. Valeu e fui!